Música Realiza o milagre em mim, Jesus Realiza o milagre em mim, Senhor Eu necessito da Tua intervenção na minha vida Realiza o milagre em mim, Jesus Realiza o milagre em mim, Senhor Eu necessito da Tua intervenção na minha vida Olá minha gente, mais uma vez aqui em casa com Adriana Arides Na TV Evangelizar Eu estou aqui ó, de braços abertos Pra receber você nesse nosso encontro semanal Nesse nosso encontro que a gente tem toda semana aqui No qual a gente pode partilhar, ouvir, rezar juntos A gente espera ansiosamente você, viu? Por isso, olha, de braços abertos Nós recebemos você aqui em casa E aí meninos, tudo bem com vocês? Como vão os meus meninos maravilhosos? Essa é a banda, a banda da casa, né? Que está comigo aí Gente, nós vamos fazer já mais de dois anos juntos Tem noção? E até hoje vocês não me chamaram ainda pra fazer um churrasco Mas é agora, se a falta de convite está convidada É? Coisa feia, é o João, é o João Culpa Gente, ó, há mais de dois anos A banda da casa aqui comigo Esses meninos que também nos ajudam a evangelizar aqui Na TV evangelizar, na obra evangelizar E tem uma equipe maravilhosa aqui comigo Os meninos, as meninas, maquiagem Nós temos produção, nós temos direção Nós temos os câmeras Nós temos o áudio, nós temos luz Muita gente aqui trabalhando Pra que a evangelização chegue da melhor maneira possível pra você Por isso a gente fica na expectativa Pra que você possa nessa hora que nós estamos aqui Mergulhar em toda a graça que Deus tem pra você Viu? E que a gente, de uma maneira muito simples Mas muito aberta a ação de Deus Nós pedimos a direção pra Deus Pra que aconteça da melhor maneira possível Seja muito bem-vindo Liga pra sua vizinha Liga pra sua família Diz, olha, sintoniza lá a TV evangelizar Se você não tem o sinal Se a sua amiga, o seu vizinho, a sua família Não tem o sinal da TV evangelizar ainda em casa Você pode mandar o link do YouTube O canal do YouTube da TV evangelizar Nós estamos aqui, agora, juntos Pra acompanhar pelo canal Então você pode também acessar Também se você tem celular aí Provavelmente você tem Você pode baixar o aplicativo Que você também assiste Simultaneamente com a TV E com o canal do YouTube O nosso em casa com a Adriana Arites Tá bom? Gente, o programa hoje Nós vamos trazer alguém que é muito caro Ao meu coração E agora, hoje, aqui pra vocês O meu irmão querido Emanuel Steiner Venha cá Demorou, mas veio Graças a Deus Que bom Obrigado, irmão, por você estar aqui Eu que agradeço Só faltava você Só faltava você Acabei de comentar ali nos bastidores Cara do céu Já veio aqui muita gente Muita gente Tô muito feliz de estar aqui Mas a gente esperava você E a casa é sua Canta pra nós Começa cantando Começa cantando Que depois a gente Vai conversar bastante Livre no espírito, então Fazer tempo que eu, quer dizer Primeira vez que eu venho aqui Com você, Adriana Mas já muitas vezes Aqui na TV Evangelizar Vamos cantar essa música Livre no espírito Vem comigo Ei! Quando o espírito de Deus está aqui Eu sou livre Quando o espírito de Deus se move em mim Eu sou livre Quando o espírito de Deus está aqui Eu sou livre Quando o espírito de Deus se move em mim Eu sou livre Diga comigo assim Tu és bem-vindo aqui, este lugar é Teu, visita as nossas almas, poder do alto vem, aviva os corações, traz liberdade a todos nós. Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre, quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre, quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre. Digamos ao Espírito Santo que Ele é bem-vindo a nossa casa. Tu és bem-vindo aqui, este lugar é Teu, visita as nossas almas, poder do alto vem, aviva os corações, traz liberdade a todos nós. Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre. Jesus, eu estava ali na maior dança. Esqueci de apresentar, senta aí, seja bem-vindo. Esqueci de entrar para apresentar, porque eu estava ali no maior vibe, gente. Que música boa, né? Que legal. Música boa demais. É sua? Minha. Nossa Senhora. E aí, vai para essa praia do quase um rock aí, eu já estava ali, gente, já estava curtindo. Percebi. Amigo, que bom te ter aqui. Eu sei que você já vem aqui bastante, mas em casa a gente estava te esperando. Eu fico feliz, fico muito feliz. Sabe da minha admiração por você. Oh, esse sotaque maravilhoso. E você, de fato, é um ícone para muitos de nós, né? Hoje nós somos irmãos. Sim, graças a Deus. Mas você não deixa de ser para mim uma referência, né? Uma mulher de Deus, uma missionária. Então, fico muito feliz em poder ser seu amigo hoje, né? Graças a Deus. Depois desse tempo de caminhada, que ingressei na Canção Nova. Sim. Podemos estar juntos algumas vezes em encontros, shows, pregações, acampamentos, né? Mas a admiração continuou, viu? Ah, que coisa boa. Muito feliz de estar aqui com você. E é lindo assim a gente ver, porque a gente... Eu acompanhei um pouco a sua chegada ali na Canção Nova, né? 2006. Aquela chegada e o Emanuel chegou começando ali a dar os primeiros passos. E aí Deus já delegou para você uma missão linda através do Ministério de Música, enfim. E a gente vendo Deus fazendo, né? Deus escrevendo a sua história e Deus se utilizando tão bem do seu ministério, né? Como Deus é bom, como Deus sabe de todas as coisas, não é verdade? A gente não tem dimensão do propósito de Deus. Você que vem lá do Nordeste, você que vem lá de... É Natal, né? Natal. Gente, eu amo Natal. Maravilhoso. Gente, ô terra bonita. Meu Deus do céu. É muito bonito. Mas, então, veio lá de Natal, veio com o propósito de estar na comunidade. Aí Deus foi encaminhando tudo e hoje você está ali representando uma parte da música católica dentro da comunidade de Canção Nova. Como é que foi para você tudo isso? Como é que foi para você... Porque, eu tenho certeza, você não tinha... Ah, eu vou entrar na Canção Nova e eu vou ser o cantor da Canção Nova e eu vou ser o compositor e eu vou fazer acontecer. Não, você foi primeiro com o coração de querer servir a Deus. É, eu... A música faz parte da minha vida, né? Desde quando eu me entendo por gente, meu pai cantava na igreja. Então, essa história com a música é desde cedo. E um incentivo a cantar na igreja principalmente também. Então, eu comecei a cantar logo cedo na igreja. Nos grupos de cantos, quando era criança ainda, na missa. Depois, após a crisma, a gente funda um grupo de jovens. E ali eu começo a tocar, a cantar também. Conheço a nova sua carismática. O ministério que eu me adequo, a princípio, é o Ministério de Música. E, aos poucos, eu fui percebendo esse desejo de me doar cada vez mais, né? É nesse período que eu me torno admirador seu e de tantos outros irmãos da comunidade de Canção Nova. E de músicos hoje queridos ao meu coração. E até que eu vou discernir a minha vocação. Perceba que Deus me chama algo mais. Na época, eu queria ser médico. Não sei se você sabe dessa história, né? Não sei, menino. Me conta. Eu queria ser médico. Eu queria... Eu tinha esse desejo de ajudar as pessoas, né? Eu trabalhei... Eu estudei nessa escola federal. Um curso técnico de informática. Concluí. Trabalhei na área, mas não me senti realizado. Já estava na caminhada da igreja. E a medicina sempre foi minha atração, assim. Ajudar as pessoas. De alguma maneira, poder ajudar. Concretamente, as pessoas. E tentei por vários anos ingressar na faculdade. Não conseguia. E era um bom aluno. Mas, de alguma maneira, eu não conseguia. Por receio. Por nervosismo. Ou por mesmo não ter me preparado tão bem quanto deveria. Mas eu vi nisso a mão de Deus. Nesse mesmo período, conheci a renovação. A Canção Nova. Já estava há algum tempo na renovação. Entrei na Canção Nova em 2006. E foi lá, no meu ano de discipulado, noviciado. Que eu entendi que Deus me chamava a ser médico de almas, né? E foi ali que eu percebi que tanto aquilo que me levava a querer ser médico. Quanto ao que me fez ser missionário. Era um motivo só. Ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas. Perfeito. E, no meu caso hoje, curar a alma. Sim. Levar esse paliativo, que é a evangelização. Ou a oração, que pode... Onde Deus pode curar, né? Alguém que... Deus precisa de alguém que estenda a mão. E Ele que cura, né? Ele precisa de alguém que estenda a mão. Sim. Ele precisa de alguém que profetize. A profecia é dEle. Sim. Mas Ele precisava que alguém dissesse as palavras dEle, né? Então, eu me sinto assim. Como essa pessoa chamada nesse momento. E, de fato, eu entrei na Canção Nova pela comunidade, pela vida fraterna, pelo ambiente evangelizador. Mas, logo quando eu cheguei, em 2006, eu fui trabalhar com pessoas que eu amo muito, né? Que era o Dunga. Ah, você trabalhou com... O Laércio, o Flavinho. Sim. Então, eu trabalhei diretamente com eles. Com os músicos da Canção Nova. Com os músicos da Canção Nova. Servindo ali, colocando água, cuidando da agenda, dirigindo, pegando no aeroporto. E, ao mesmo tempo, eles foram vendo que eu cantava também. E, aos poucos, eles foram me colocando ao lado pra cantar junto. Na medida que eu ia sair com eles em missão, eles iam pregar e eu animava. E, assim, o ministério foi sendo fortalecido. Fui aprendendo com eles. E, depois de um tempo, a gente ingressou num Amor à Adoração. Depois veio o CD Solo. Enfim, todo um trabalho de música hoje. E é lindo, porque, assim, quando a coisa é de Deus... Eu sempre falo isso. Quando a coisa é de Deus, a gente não precisa chegar forçando, chegar brigando por espaço, né? Eu sempre vejo isso. Quando Deus tem um propósito pra aquela pessoa, a coisa vai acontecer de uma maneira muito livre. Você falou do Dunga, né? Eu sempre falo... O Dunga é meu irmão de alma, assim. A gente sempre tá junto. Hoje a gente é do mesmo escritório, inclusive. Mas eu sempre falo pra ele, assim, que professor eu tive. Eu ainda tive o privilégio de ter Monsenhor Jonas Abib viajando com a gente na época de Banda Canção Nova. Então, eu tava muito bem amparada, né? Então, tinha Padre Jonas, tinha Ricardo Sá, tinha Eugênio, Nelsinho, enfim. E aí... E o Dunga diretamente comigo, porque a gente era da mesma banda. E aí, gente, como aquele homem me ensinou? Todos eles, né? Mas como o Dunga me ensinou? Até hoje ele me ensina muito. Mas... Então, aí eu vejo, assim, você contando a sua história, né? Como Deus foi preparando tudo pra que você tivesse uma formação daquilo que desde sempre você gostou. Mas, com certeza, Deus te queria preparar pra algo maior, né? Porque a gente cantar na paróquia, a gente cantar na missa, o ministério é o mesmo, né? Mas a gente tem que estar preparado pra uma missão maior. A gente precisa ter uma base muito bem plantada, alicerçada, pra gente poder evangelizar de uma forma maior, como é a Canção Nova. Então, Deus te colocou ali, Deus te mimou pra caramba, né? Eu me senti privilegiado, de fato, né? É, pelo amor de Deus. Ao mesmo tempo, eu peguei ainda o Pai João nos alguns momentos. Dois anos depois, ele teve a sua primeira crise, sua enfermidade, onde ele se afastou em 2008. Mas eu ainda pude ali, de alguma maneira, estar próximo, beber da essência, nesse sentido, desses primeiros grandes evangelizadores que nós tivemos. Hoje, graças a Deus, a igreja católica tem inúmeros. Graças a Deus. Mas foi um caminho desbravado por poucos que foram fiéis, mas que foram profetas, né? E eu pude beber dessa essência. E tragam comigo essa raiz, sabe? Eu me sinto, assim, uma geração com um pé muito fincado nos antigos, assim, sabe? Eu percebo, vamos ensinar o raiz, vamos dizer assim, sabe o que eu costumo dizer nesse sentido. Que sabe da missão, que entende a música como uma missionariedade, como uma entrega, né? Como um serviço, né? Então, realmente, eu vivi isso com eles, pessoas que eu aprendi muito, Ricardo Sá, tantos outros que você citou, de quem eu sinto muita saudade de estarem ali na Canção Nova, como comunidade, mas que são Canção Nova e estão continuando evangelizando aí por tantos lugares, né? Então, eu fico muito feliz em hoje estar junto com eles, né? Deus me deu a graça de, como disse a Luzia, né? A gente, às vezes, falava assim, né? Mas a gente é pequeno. Eu falei, não, meu filho, você já é grande, você já está nesse patamar. Com todo carinho por todos aqueles que estão na frente, mas eu me sinto hoje como irmão nessa mesma missão, né? Sim. Nessa mesma responsabilidade que nós temos, de assim como vocês, mais antigos, fecundaram tantos nós, nós hoje estamos para fecundar tantos outros, né? Exatamente. E aí, e é isso, né? Vão chegando os novos e vão renovando e vão levando aquilo que Deus confiou. Mas, com essa verdade, você falou uma coisa que foi importantíssima, né? Esses nossos, né? Vamos colocar Padre Jonas, Dunga, que me ensinou muito, Eugênio, sempre sabendo para que veio, por quem veio, né? Então, essa essência que nos finca mesmo com os pés no chão, isso é uma graça maravilhosa que nós tivemos e no qual a gente vai vendo, né? Que as novas gerações também que passaram por eles absorveram muito bem isso, de maneira especial você que está aqui conosco. Nós vamos sair para um rápido intervalo, já foi o primeiro bloco? Já, meu filho. Meu Deus. É muito rápido, ainda mais quando tem convidado bom, aí vai mais rápido ainda. Mas a gente volta já, já, eu espero que você fique aí conosco. Vai ser rápido. Até já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pela fé, Pela fé, Pela fé, Pela fé, Pela fé. Pela fé, Pela fé, Pela fé, os meus olhos contemplam, já posso ver milagres. Eu profetizo cura, eu vejo santidade pela fé, Pela fé, Pela fé, Pela fé. Pela fé, Pela fé, Pela fé, Pela fé, os mortos ressuscitam, cadeia são quebradas. Eu profetizo vida, eu profetizo vida, os mortos ressuscitam, cadeia são quebradas. Eu profetizo vida, eu profetizo vida, eu profetizo vida, Pela fé, Pela fé, Pela fé, Pela fé. Eu profetizo vida, os mortos ressuscitam, cadeia são quebradas. Eu profetizo vida, eu profetizo vida, Pela fé, Pela fé, Pela fé, Pela fé, Pela fé, Pela fé. Em Hebreus 11 diz que a fé é a esperança daquilo que não se vê, Pela fé. Pela fé, nós vemos milagres, Pela fé, nós vemos vidas transformadas, Pela fé, nós vemos corações que se rendem a Deus. Pela fé, Pela fé, é sua também, amigo? Essa música eu gravei, mas ela é a composição do Padre de Milso. Nossa, que linda! Fizemos uma campanha de oração. Padre de Milso, que maravilhoso! O tema foi esse Pela Fé, e é isso, lá em Hebreus, vai contando Pela Fé Abraão, Levou Isaac, Pela Fé Moisés, Pela Fé José. E cada um daqueles que são nossos pais viveram pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. É, e até tem uma frase que escreveram esses dias, eu li, achei maravilhosa, dizendo assim, né, Jó perdeu tudo, ele só não perdeu a fé. Pela fé, a gente insiste, a gente não desiste, Pela Fé. Música linda, e esse arranjo, de quem que é? Esse é do Cavalcante, André Cavalcante. Meu Deus do céu! É um derramamento, assim, né? É, ficou bem assim, aquele estilo que hoje, não só hoje, mas que eu percebo que é um estilo que Deus tem pra mim, né? Que eu amo demais, então, foi muito bom, graças a Deus, tive a experiência dos meus dois últimos trabalhos, né? Tanto o Cede Livre no Espírito, que quem arranjou foi o Diego Conteiro, realmente foi, ele tocou muito no meu coração, foi uma essência. E agora, essas duas últimas canções que eu lancei, uma dessas é Pela Fé, e a outra eu vou cantar no próximo bloco. É isso aí! Foi o André Cavalcante, então, diz disso, né? A música, ela tem que ter isso, né? A letra, a melodia, a harmonia, né? E o arranjo, ela tem que nos levar a Deus. E acredito que tem feito isso, é feito. Ih, Dedé, arrasou, hein, Dedé? O André é maravilhoso. O André fez um... Eu não sei se você chegou a ver, ele fez um... Ele fez uma... Fez uma harmonia. Claro, e você colocou aquela belíssima, belíssima sombra. E aí a gente colocava a letra. Saudade. É. É. Não, então, aí a gente colocava... Aquela letra é sua? Aquela é minha. Meu Deus do céu. Porque foi justamente... Na época que a gente estava distante. Na época que a gente estava distante da Eucaristia presencial. Gente, e aí eu estava... Quando o André pediu para mim, ele falou, André, o que vier ao seu coração, você escreve. E eu estava muito sofrida. Eu confesso para você que eu assistia a missa pela TV, mas eu chorava. Na hora da consagração, eu chorava, 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 chorava de saudade. E aí eu gravei. Saudades eu já senti. Não. Não como esta. Que estava aqui. É, eu não lembro muito. Eucaristia. Ai, não sei, gente. Porque você não está aqui. Perdão se eu não te amei. Isso, isso. Isso, isso. Tipo assim, linda. Então, depois procura no YouTube para vocês verem. É bem legal. É um André Calvocante. Está na página do André. Mas ele é maravilhoso. E ele conseguiu, assim, com essa canção, fazer um conjunto aí para a gente mergulhar mesmo e profetizar para a vida da gente, né? Que letra linda. Padre Edmilson, o senhor também, pelo amor de Deus, está arrebentando. E aí, amigo, mas me diz uma coisa. Você disse que sempre esteve envolvido com a música dentro da igreja. Mas você sempre foi um cara certinho, joinha. Sempre dica, sabia? Você tem carinha de menino que fez arte. Fiz, não. Olha, eu tenho um carinha de quem poderia... Era um potenso arteiro, né? Mas, graças a Deus, eu me encontrei com o Cristo muito cedo, né? Que legal. Eu tive uma educação cristã muito cedo, muito firme. Então, meus pais, eles sempre me educaram na liturgia, vamos dizer assim. Então, eu era um católico de frequentar missa todo domingo, né? Todo final de semana. Você tinha quantos anos aí? Sempre. Como meu pai cantava na igreja, então ele cantava nas missas e eu ia às missas sempre. Então, a liturgia fazia parte da minha essência. A eucaristia fazia parte da minha essência. Então, de certa maneira, eu tinha mais influências, claro, mas eu tinha um temor de Deus. Ah, você tocou numa parte maravilhosa. É isso que eu percebo que o mundo hoje falta, né? As pessoas não têm mais temor de Deus. Exatamente. Então, você pergunta assim, por que as pessoas acham natural a pedofilia, acham natural a traição, exaltam, hoje, infelizmente, a nossa mídia faz o desserviço, muitas vezes, de exaltar o errado. O errado, exatamente. As nossas letras dos seculares, é tudo sexualizado, né? Apologia ao aborto, apologia às drogas, apologia à prostituição, apologia a tantas coisas, porque falta o temor a Deus. Exatamente. As pessoas não temem Deus, não temem ir para o inferno, porque elas acham que não precisam mais, que não existe inferno. Ou que nem existe. Você tocou numa coisa que, assim, eu acho que existe uma negligência muito grande dos pais nos dias de hoje. Eu sou mais velha que você, obviamente, mas eu sempre fui criada também com aquilo que é a verdade, a verdade de Deus. Então, assim, hoje, os pais ficam assim, ah, né, né, tem que levar para a igreja. A igreja precisa ser uma extensão da nossa casa. Então, assim, quando vocês falaram, eu me identifiquei muito porque a igreja era uma extensão da minha casa. A igreja fazia parte da minha vida. Não era uma coisa que, tipo assim, pô, eu vou ter que ir na igreja. Não, fazia parte. Eu, com seis, sete anos, eu já tinha os meus compromissos. O que hoje, muitas das vezes, os pais vão negligenciando. E aí, o que acontece? Quando chega na adolescência, no início da juventude, para plantar isso é difícil. Então, começou, na sua história, começou lá cedo. Assim como foi a minha. E uma coisa importantíssima. Eu só não fiz mais besteira na minha vida, porque nem sempre eu acertei. Claro. Né? Eu tive momentos de rebeldia. Eu tive momentos de estar distante de Deus. Eu tive momentos em que eu me encantei com as coisas do mundo. Eu tive, tive isso. Mas eu só não fui para os finalmente, eu só não... Acabei com a minha história, porque eu tinha temor. Eu falava assim, quando a gente saía com os amigos, e aí eles iam lá fumar uma maconha, né? Iam lá. E eu falei, eu não vou fazer. Não vou fazer. Porque minha mãe pode não estar vendo, meu pai pode não estar vendo, mas Deus está vendo. Lá no fundo tem algo que nos diz isso, né? Tem. O medo é bom. O medo é salutar na vida das pessoas. O medo te impede de pular de um prédio. Exatamente. O medo te impede de atravessar uma avenida movimentada. Então, é importante que o medo exista. E o temor de Deus também passa por esse medo. O medo do castigo de Deus. E o castigo de Deus existe. O castigo de Deus, os grandes teólogos dizem que é quando Deus nos entrega nas nossas próprias vontades. Nos dá liberdade. Isso é a faixa de nós. Esse é o castigo de Deus. E o inferno existe. Então, o Dom Henrique Soares, ele diz algo muito interessante. Ele diz que a dificuldade desse mundo que nós vivemos hoje, que é o mundo relativista, o mundo sofista, onde muitas vezes a retórica, a persuasão, ela pode ser até boa. Mas se ela não conter a verdade, ela é má. Ela é má. Então, ele diz que é difícil você hoje evangelizar porque as pessoas não querem um salvador. Como você tem todos os avanços da ciência, da medicina, ninguém espera em Deus a salvação da enfermidade. A ciência já dá. Vixe o que a gente viu nesses últimos tempos agora, né? Sim, sim, sim. Quantos nós esperamos em Deus a cura? Pedimos. Talvez muitos de nós pedimos que o Senhor nos livrasse dessa pandemia para voltar à vida velha. Voltar a uma vida medíocre. Mas quantos nós paramos e pensamos na vida eterna, na morte? Sim. Pensamos em como estamos vivendo a vida. Pensamos se eu morresse hoje, porque muita gente que pegou e eram pessoas boas, faleceram. Faleceram. E aí, como é que você viveu a sua vida? Então, ele disse que as pessoas não precisam de um salvador, não querem, né? Porque diante da enfermidade, tem a ciência. E a ciência. Diante do futuro, tem o dinheiro. Tem a poupança, tem tudo. Não é? Pecado? O que é mais pecado? Então, para que um salvador? Então, por isso que hoje nós vivemos num mundo de facilidades. Nunca foi um mundo tão livre, vamos dizer assim, né? Sexo livre, cigarro, drogas e rock and roll. Sim. Mas um mundo, ao mesmo tempo, onde tem o maior índice de suicídio, o maior índice de depressão, o maior índice de ansiedade, o maior índice de pessoas doentes, né? Tanta liberdade, que na realidade não é liberdade, é uma libertinagem. Então, falta a essência, que é o primeiro dom de todos, é o temor de Deus. O temor de Deus. E eu ouvi um sacerdote uma vez dizendo que assim, né? O temor de Deus, ele passa por esse medo, mas é um medo tão lindo, porque é um medo de desagradar o coração de Deus. É o medo de desagradar. Não é somente o medo do inferno, que existe. Que deve existir. É, que existe, sim. E que a gente tem que ter medo disso também. Mas, aquele que é apaixonado por Deus, ele ama a tal ponto que ele tem medo de desagradar o coração de Deus. Eu costumo dizer assim, pregando para os jovens, de forma geral, mas também para todos, né? Dentro do meu ministério também, que é pregação. Eu digo que a gente não pode dizer assim, eu vou pecar porque Deus é bom. É ao contrário, porque Deus é bom, eu não vou pecar. Eu não vou pecar, exatamente. Aí, a comparação que eu faço é essa. Não é porque sua mãe é uma pessoa boa com você, é uma pessoa bondosa, que faz tudo o que você quer. É uma pessoa boa para você, que você vai dizer, poxa, eu vou agora fazer coisa errada porque minha mãe é boa mesmo. Não. Geralmente você fala, poxa, minha mãe é tão boa que ela não merece isso. Que ela não merece, exatamente. E é esse amor que tem que ser com Deus. Deus é tão bom que Ele não merece isso. Ele não merece, exatamente. E assim, é isso que eu trazia, né? Eu não posso, não posso. Se eu fizer isso, eu vou desagradar o coração de Deus. Se eu for para esse caminho, eu vou desagradar o coração de Deus. E isso me livrou de muitas situações que eu vejo que se eu não tivesse esse temor, eu não sei o que seria de mim hoje, né? Então, é uma coisa que a gente sempre precisa pensar. Esse amor apaixonado por Deus, Ele é tão bom que eu não vou. Ele não merece isso. Esses dias eu assisti até na Canção Nova um bispo dizendo, né? Nós vivemos há pouco tempo a Semana Santa e ele dizia assim, você não tem que ter dó de Jesus na cruz. Não precisa chorar por Ele. É, não, você viu essa entrevista? Ele não precisa do seu choro. Eu achei maravilhoso. Ele não precisa do seu choro. Ele precisa que você se arrependa dos seus pecados. Você chore os seus pecados, né? Seus pecados. Lindo. É desafiante, né? Desafiante. As pessoas não choram mais, né? As pessoas não, elas não são mais tomadas pela compaixão, né? Ela vê uma notícia má e fala assim, foi, viram meme, politizam a coisa. Mas, então, hoje nós vivemos num mundo muito difícil. Sempre teve dificuldades, né? Sim. Hoje eu estou fazendo um curso estudando filosofia, termiteologia. E assim, a gente vai conhecendo a história e vai vendo que de fato a história é cíclica, né? Então, a gente precisa aprender com a história, já dizia o filósofo Cícero. E, de certa maneira, já houve tempos difíceis, tanto na igreja quanto na sociedade. Mas, hoje nós vivemos num tempo muito difícil porque ele se tornou global, vamos dizer assim. Sim. A tecnologia fez com que todos soubessem tudo ao mesmo tempo. Então, é mais fácil de haver um domínio global por causa disso, né? E a gente vive num mundo sofista, num mundo relativista, onde negou o absoluto, onde negou-se Deus, a verdade. Verdade. Negou-se o belo, negou-se o bem e negou-se a verdade. Então, isso é a essência, isso é a essência da vida cristã, da vida plena, da vida feliz, das virtudes. Então, nós precisamos retomar isso. E a nossa tarefa quanto evangelizador também é, de alguma maneira, jogar essas sementes de verdade, de beleza, de bondade, através das nossas canções. Colocar uma puguinha atrás da orelha, pra pessoa repensar a vida, olhar pra vida e ver o que tem feito com a sua história, com aquilo que Deus sonhou. Será que eu estou sendo dócil àquilo que Deus sonhou pra mim? Será que eu não estou naquela de que eu me basto? Porque hoje nós estamos num mundo que as pessoas se bastam. Elas não querem... Eu estava fazendo a quaresma com o Frei Gilson, e teve um dia, um dos dias lá, ele explicava que o problema todo hoje é do sistema, porque pro sistema, quem procura a Deus é porque é fraco. Mítico já dizia isso, né? Que a religião é o ópio do povo. O ópio do povo. O ópio é uma droga que adormece, né? Como assim, entorpecente, né? Entorpecente. Então, é como se você dissesse que o povo busca em Deus, vamos dizer assim, aliviar os seus suprimentos, né? Anestesiar. Anestesiar, exatamente. Mas não é, ele foi um dos grandes males da humanidade, desde toda a revolução é uma desgraça, né? Desde a revolução protestanta, depois a revolução francesa, revolução comunista, é uma desgraça na sociedade, na fé, no homem, na humanidade. Ao ponto da gente, primeiro deixou a religião católica, depois deixou Deus e Jesus, os iluministas, a revolução francesa, e aí vem a revolução comunista que tira o homem dele mesmo, então a gente se torna hoje um animal. Um animal. Né? E busca o prazer e foge da dor, foge do verdadeiro amor. Porque amar é justamente você ter a capacidade de pôr amor, abraçar a dor, né? E fugir do prazer. Então, a gente que é pai e mãe, quantas vezes a gente tá dormindo ali, né? É, descansando. Descansando e de repente você tá de madrugada cansado pra caramba, e seu filho chora. Claro que você, por amor, deixa o conforto, o prazer de dormir para estar ao lado do seu filho. Exatamente. Nem todo dia é prazeroso fazer isso. Nem todo dia. A maioria das vezes não é. Tanto que, quando eu casei e teve meu primeiro filho, o Sebastião, com seis meses eu descobri o que era amor de verdade. Eu tava, cheguei numa viagem, bem cansado, dormi na madrugada, a gente chega muitas vezes em viagens. Sem dormir, vira noite. Sem dormir, aquela coisa toda. Muitas vezes chega três, quatro da manhã. E eu fui dormir, a Gabi, por amor, pegou o meu filho, tinha seis meses, andou no carrinho ali na rua. Depois ele dormiu, colocou no nosso quarto, eu tava na cama. Pouco tempo depois, ele chorou. Eu acordei, claro. O pai tem um ouvido aguçado, né? Sim, sim. Choro o bebê. Peguei ele, o beijei, coloquei na cama junto comigo. Bati assim nele e falou, vem filho, dorma aqui com o papai. Dorma, dorma, vem. Mas quem queria dormir era eu, né? E eu dormi. E deixou o seu baixão. E eu acordei com ele caindo no chão da cama, né? Era uma cama um pouquinho alta. Acordei assustado. A Adriana ia lá em cima. O peguei. Quando eu peguei a Adriana, eu olhei pra meu filho e falei assim, desculpa filho, porque o papai é egoísta. E naquele momento eu entendi que o contrário do amor não é o ódio, mas é o egoísmo, né? Isso. Porque o amor é a capacidade de você se dar. Naquela hora eu queria dormir. Não era meu filho que queria dormir. Eu queria dormir. Então amar é isso. Essa capacidade de sair, né? Pra poder dar-se ao outro. Que coisa linda, gente. Ó, hoje o programa tá caprichado pra você. Quanta sabedoria deste meu irmão, servo de Deus, que através da música e através da sua vida nos aponta o caminho. Nós vamos sair de novo pro intervalo, mas ó, a gente volta com música, porque tem música linda aí preparada pra você. Eu queria agradecer a você que é associado dessa obra Evangelizar. Tudo isso aqui, ó, pra você. E você está sendo canal de Deus pra muitas pessoas que estão agora conosco. Então obrigado pela sua ajuda, obrigado pela sua fidelidade e constância aqui na obra Evangelizar. A gente volta já já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Inscreva-se agora. Inscreva-se agora. Inscreva-se agora. Inscreva-se agora. declaramos Jesus é o Senhor da nossa nação nós queremos declarar que Jesus é o Senhor do nosso Brasil nós queremos orar por a nossa nação por isso levamos a nossa voz Pai vença esta nação Pai vem libertar esta nação de todo o mal confiamos no teu poder Pai levanta o povo adorador Pai aviva os nossos corações com teu amor tua força e unção nossa nação precisa reconhecer que tu és o único Deus estabelece o teu reino aqui ousamos pedir manda o teu espírito manda o teu espírito vem neste lugar declaramos Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor da nossa nação Jesus é o Senhor 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 que pedido né meu Deus que coisa linda a gente ultimamente a gente tem clamado isso mesmo diante de tudo aquilo que a gente tem vivido que forte que forte a letra que forte o André também? ai André André Camalcante nossa essa música ela vibra no coração que coisa linda e a sua também? é que coisa linda essa música eu compus depois de uma pregação do Padre Roger Luiz Mosa na Brasil 2019 veja 2019 Mosa na Brasil sem saber de tudo aquilo que estava para acontecer meu Deus foi profecia de Deus muito grande gravá-la sabe mas em 2019 a gente sentiu no coração já no início do ano eu falei cara vamos gravar essa música porque sinto que Deus tem algo para falar né do Osana Brasil do ano que vem já e o pessoal falou olha a gente pode usar ela como tema dessa pregação final que é onde o Padre Roger sempre traz a experiência de rezar pelos estados pelo Brasil pela conversão da nossa nação e a gente tem que rezar pelo Brasil né a gente tem que tirar isso da cabeça de que uma coisa é religião outra coisa é o Brasil é a política não as coisas estão unidas sim um bom cristão precisa exercer o seu papel na polis né na cidade como um bom cidadão então a gente precisa viver tudo isso e a oração é o mínimo que a gente tem que fazer pelo nosso Brasil o mínimo e assumir o nosso lugar porque eu digo muito isso sabe Adri que se a gente não assume alguns lugares outros vão assumir porque aquele lugar tem que ser assumido vão sendo ocupados por outros e se não for um cristão mesmo que não esteja completamente pronto vai ser alguém anticristão sim então imagina isso e ali a gente comprou essa música mas foi uma dificuldade de gravar tão grande percebendo a luta e a bênção que essa música tem sido e vai ser ainda mais para o nosso Brasil convido você a ouvir cada vez mais lá no canal no YouTube do Música Canção Nova sim que a gente depois de dois anos gravamos ela aqui graças a Deus lançamos agora em fevereiro essa música chama-se Sara Esta Nação né depois a música Sara Brasil né Sara é Sara Brasil com a Adriana também mais três quatro pessoas ou foram três foi Padre Fábio eu Tiaguinho Padre Fábio e Elis Soares então nessa canção gravamos eu o Tony Tony Allison a irmã Paula e além do Brasil que maravilha que maravilha uma grande bênção uma grande bênção e é isso a gente precisa levantar uma geração de uma nação que adore a Deus verdadeiramente a gente precisa consagrar o nosso país a gente precisa rezar rezar verdadeiramente sabe colocar no altar aqueles que estão à frente seja da nossa cidade do nosso estado né a gente precisa gente porque não é um combate espiritual pleno escancarado escancarado hoje é do bem contra o mal assim exatamente as declarações que a gente ouve hoje é muito clara sobre aqueles que amam aquilo que Deus criou e sobre aqueles que odeiam aquilo que Deus criou exatamente então os nossos joelhos precisam estar dobrados pela nossa nação pelo nosso estado pela nossa cidade enfim por aqueles que estão à frente acertando ou não eles estão à frente hoje cabe a nós pedir que Deus possa dar luz né a hora certa é escolher as pessoas boas exatamente a gente também tem que cumprir o nosso papel e também assim aqueles que podem eu exerço a música eu exerço a pregação a gente faz o nosso papel mas talvez você na tua casa aí como professor você precisa ser um professor cristão na tua escola sim fazer a diferença se você pode assumir a parte legislativa como vereador como deputado enfim exercer esse papel que vai defender os valores cristãos que vai defender a nossa fé para que de fato Jesus seja o senhor da nossa nação e assim a gente possa ter uma nação abençoada por Deus em nome de Jesus agora deixa eu dizer uma coisa pra você as suas músicas a gente vai encontrar nas plataformas como música canção nova como é Manuel Stênio né Manuel Stênio nas plataformas digitais isso e aí você falou pra gente assistir o clipe é porque eu tinha meu canal no youtube foi hackeado sério? sério e aí já tinha quase meio milhão de um clipe lá da música em Quando Te Adorar que é a música que eu vou cantar no final aqui e de alguma maneira depois que ela distribui daquele erro que teve dos dados né alguém entrou e ali não deu pra continuar então eu comecei tô começando um canal novo até convido você lá eu faço um estudo bíblico diário eu tenho uma meta desde 2020 começamos uma missão 15 minutos com a palavra de Deus um capítulo por dia comecei no instagram nós lemos no ano 2020 inteiro até outubro todo o novo testamento 15 minutos por dia um capítulo por dia nós estamos hoje no primeiro reis já estão conhecendo a história toda da bíblia em 4 anos a gente conclui e esses materiais estão também lá no meu canal novo estamos aos poucos recolocando é Manuel Stênio oficial é Manuel Stênio oficial lá tem alguns clipes inclusive o trabalho que eu fiz o penúltimo trabalho que foi Casa do Oleiro que foi um momento de palavra, música e oração um momento muito profundo onde a gente fez um grande momento de oração música e pregação rápida em 12 minutos tudo isso foi um trabalho novo que foi muito bacana e está lá no meu canal também mas quem quiser pode acessar essas duas últimas músicas que eu contei pela fé e Sara essa nação está no YouTube da Canção Nova Música Canção Nova Música Canção Nova você acessa lá se inscreva no canal e agora vamos ir para esse novo do Emanuel por favor vamos escrever eu sempre falo aqui nós católicos precisamos prestigiar as nossas páginas os nossos canais não deixe entrar na sua casa tanta coisa que não professa que não professa a sua fé não deixe deixe entrar palavras de fé deixe entrar vidas pessoas programas que te conduzem para Deus então se inscreva no canal Emanuel Stênio oficial e aí a gente vai saboreando de tudo aquilo que esse meu irmão amado vai colocando para nós lá e nos alimentando alimenta a nossa alma a gente precisa alimentar a nossa alma a nossa fé e nós temos esses meios e Emanuel Stênio nas plataformas digitais todas Instagram, Facebook e todas as plataformas digitais Emanuel Stênio tudo junto Emanuel Stênio gente S só S S mudo mas vai estar aqui embaixo para você você acompanha e vamos aí mergulhando em tudo aquilo que Deus tem dado para nós através desses meios de comunicação que também são os nossos canais e as nossas páginas enfim e Gabi as crianças como estão? estão bem graças a Deus vamos dar um beijo beijo meu amor meus filhos é a grande aventura da paternidade da missionariedade sendo família linda sua família é linda é mesmo a Gabi ela era aeromoça isso pensa numa mulher bonita quando eu conheci a Gabi eu falei gente que mulher bonita aí ela foi contando a história que ela era comissária de bordo e tal e hoje uma mulher tão linda mas que se coloca inteiramente à disposição de Deus e a serviço de Deus eu gosto muito de antes de dormir botar ela rezando que aí eu pego lá no canal do Youtube pego ela rezando o Terço da Misericórdia e a voz dela me faz um bem tão 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 maravilhoso é uma voz que entra tanto na alma da gente assim e aí eu vou rezando com ela sempre antes de dormir eu coloco a Gabi lá quando ela fazia o Terço da Misericórdia mas é uma família linda né e aí você vendo tudo aquilo que Deus preparou para que você também tivesse uma família tão tão bela pois é o desafio de ser missionário e de ser família tanto conciliar tudo isso a missão e a educação em casa o prover a presença a segurança o estar o educar os filhos quanto também e principalmente fazer da minha família a minha maior composição costumo dizer a minha maior missionariedade o padre Zaguchi brincava dizendo que adianta você evangelizar os muçulmanos e criar o muçulmano em casa querendo você evangelizar quem está lá fora e deixar-os de casa então esse desafio onde a gente vai também aprendendo com os outros com os erros dos outros com os acertos dos outros mas eu sou muito feliz de poder estar com minha família minha esposa também tem uma linda missão como você mesmo falou da misericórdia onde ela não exerce hoje tão diretamente aos poucos retomando aí mas também que tem ampliado eu e ela juntos mas nessa questão da família da educação familiar do ajudar as mães hoje a entender o seu papel o seu papel de dono de casa de provedora do lado de ser exemplo de ser mãe de educar o filho na fé no temor de Deus como nós falamos aqui no início é isso aí então hoje eu estou muito feliz de ter minha família olha um beijo para a Gabi para as crianças para o Sebastião e a Maria Tereza um beijo meus amores vocês são lindos a gente está no final amigo você vai ter que voltar você vai ter que voltar para a gente continuar essa conversa tem muita coisa tem muita coisa para a gente conversar muita mas eu queria agradecer profundamente você estar aqui a sua vida a sua missionaridade o seu coração como homem de Deus hoje a gente está aí juntos evangelizando cada hora no lugar cada um da sua maneira mas sempre somando e de mãos dadas Deus abençoe viu continue aí volte mais vezes aqui que Deus abençoe você a sua casa a sua família a sua vida amém sou sua fã eu que sou seu fã muito feliz em poder ser seu amigo todo carinho dá um beijo na sua família também sua família linda também obrigada obrigado pelo carinho de sempre quando for a cruzeiro por favor dá uma esticada lá eu estico em Cachoeira pode deixar em Cachoeira rever seus amigos pode deixar obrigado mais uma vez a TV Evangelizar pelo convite de estarmos sempre aqui somando nessa unidade o que importa de fato é evangelizar é evangelização canção nova rede vida aparecida TV Evangelizar estaremos sempre juntos evangelizando amém termina com música pra nós vamos lá vou cantar essa canção essa música tem uma história muito bonita eu estava muito cansado cheguei na capela em 2018 fui morar em BH na missão estava ali triste desanimado e de repente eu cantei a minha verdade quero que você escuta essa música e entenda a verdade que estava no meu coração eu sei que pode ser talvez ser a tua verdade 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 pessoal na verdade de fé a música chama-se Enquanto Eu Te Adorar vamos lá valeu gente até semana que vem Deus abençoe vocês obrigada equipe obrigada banda obrigada amigo obrigado a você eu vim aqui estou diante de ti pra te adorar livre serei Amém.